A CIDADE NO BRASIL Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo o cuidado, num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota, muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os chais, as drogas usadas em casos que tais. Saiai a frio, experimentei ao lume. De todas as vezes, deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água quase tudo e cloreto de sódio. E agora temos um momento musical muito especial com os nossos funcionários da Escola Segundária de Vila Real Santo António. Uma salva de palmas para eles. Um, dois, três. Pela manhã, feliz desperto, saio de casa, sorriso aberto. Em frente à vida, pela escola. Pela manhã, feliz desperto, saio de casa, sorriso aberto. Bom dia, feliz desperto, saio de casa, sorriso aberto. É sempre lindo ouvir dizer com alegria, olá amigo, olá bom dia. É sempre lindo ouvir dizer com alegria, olá meninos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pela manhã, feliz desperto, saio de casa, sorriso aberto. Em frente à vida, pela escola. Todos bons dias, com amizade. Há que cantar, há que cantar, há que viver, para que as jancas, para que sofrer. Pela manhã, começa o dia, ter a escola com alegria. É sempre lindo ouvir dizer com alegria, olá meninos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É sempre lindo ouvir dizer com alegria, olá meninos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Só uma palavrinha. Ah, e a outra, e a outra. Peraí. Só uma palavrinha. Queremos dedicar as melhoras ao nosso colega Jorge Balego. Força, Jorge. Força, Jorge. Força, Jorge. Força, Jorge. Força, Jorge. O que é isso? Não vai onde é plata Voltamos à música novamente Com a interpretação da aluna Catarina Bota Interpretando a música Outras Línguas De Bárbara Tinoco Uma salva de palmas para ela Insiste-se em acender Chama a pagada Chama a pagada E ficas a vê-la arder Ligas-me tarde perto da madrugada Da madrugada como se eu fosse atender Se ninguém nos rouba a intimidade Mas que se dizem as saudades Tu não és bom para mim E se algum dia eu te chamei de querido Agora tem outro sentido Eu não volto a ver Esqueci essa ideia de descabida de um beijo Nós já nem sequer falamos a mesma língua Não me falo de amor Que eu não entendo o conceito E agora eu falo outras línguas Deixa-te de coisas que ainda fazes Ainda fazes mais estrago Já lá vão as noites em que sonhamos Em que sonhamos com os mesmos pecados E se ninguém nos rouba a intimidade Os que se lixem as saudades Tu não és bom para mim E se algum dia eu te chamei de querido Agora tem outro sentido E eu não volto a ver Esqueci essa ideia de descabida de um beijo Nós já nem sequer falamos a mesma língua Não me falas de amor Que eu não entendo o conceito E agora eu falo outras línguas Assim tu esqueces essa ideia Já não me deixas sem jeito E já nem sequer assombras os meus dias Não me falas de amor Não me falo o conceito E agora eu falo outras línguas É que eu agora falo outras línguas Obrigada